Eu sei que todo começo do ano as pessoas já iniciam com aquela antiga promessa eu vou incluir a atividade física na minha rotina, eu vou começar um exercício físico e para te ajudar a cumprir essa promessa, hoje nós estamos aqui para falar como você pode iniciar, como dar o primeiro passo para realizar uma atividade física que tipo de atividade física escolher e para te ajudar com essas escolhas e para te dar algumas dicas também, eu estou aqui com um preparador físico Ivar Benazi, o Ivar realmente é uma promessa que todo mundo faz no começo do ano mas mais do que fazer a promessa tem que saber como iniciar, então para quem está tomando esse primeiro passo nesse ano, de que forma iniciar uma atividade física? Bom, primeiramente o que nós recomendamos para quem quer iniciar atividade física ele deve procurar um médico e fazer um check-up, ele precisa saber em que condições realmente ele está para chegar no educador físico e pedir orientação para atividade física mas nós fizemos um paralelo aqui entre algumas atividades que a pessoa que está disposta a iniciar ele fazer. Primeiro, a pessoa que vai começar atividade física, ele precisa saber o que ele quer primeiro, qual é o objetivo? Eu quero fazer um trabalho para emagrecer, eu quero fazer um trabalho para fortalecimento muscular eu quero fazer um trabalho para estresse, eu trabalho o dia todo, eu fico muito estressado e eu preciso descarregar esse estresse então nós fizemos o seguinte, aquela pessoa que ele quer simplesmente emagrecer, ele está acima do peso que ele quer gradativamente melhorando sua condição física, nós recomendamos que ele faça uma atividade aeróbica que seria corrida, seria caminhada, seria ciclismo e seria natação com essas atividades aeróbicas ele vai gradativamente perdendo peso e chegar ao seu peso ideal essa seria a primeira orientação a segunda orientação, aquela pessoa que quer um fortalecimento muscular ele pode procurar uma academia para ele fazer um trabalho de fortalecimento com pesos ou ele pode fazer um funcional, ou ele pode ir em uma academia também fazer pilates, ele pode fazer yoga então ele tem dezenas de atividades que ele pode estar fazendo para melhorar o fortalecimento do seu corpo para aquela pessoa que trabalha, que já não é tão sedentária, mas que trabalha muito e que ele precisa descarregar essa atenção do trabalho, ou também não só do trabalho, mas a atenção da dona de casa que fica cuidando dos filhos que também precisa descarregar um pouquinho isso então o que nós recomendamos? que ele vá para uma atividade coletiva ele pode fazer um futebol suíço, ele pode fazer um futebol de salão ele pode fazer o beat tênis, ele pode fazer uma aula de tênis então existe várias atividades que você pode estar fazendo, que vai te ajudar a deixar a cabecinha bem tranquila e uma outra coisa importante que nós estamos falando e que muitos educadores estão orientando e que em Rolândia já se faz muito, tipo atividade física, eu não posso fazer apenas uma atividade física eu gosto de correr, mas eu não posso ficar só correndo ou eu gosto de bicicleta, eu não posso só fazer a bike então eu preciso fazer uma outra atividade física para agregar valores a essa minha atividade física um exemplo, eu faço corrida, eu posso fazer um trabalho de fortalecimento na academia eu posso fazer uma yoga, eu posso fazer um pilates então tudo isso vai fazer com que o meu movimento, que o meu corpo esteja melhor preparado para exercer aquela atividade que é a minha principal que é a corrida, o que é o ciclismo ou o que é o futebol então eu tenho que pegar uma outra atividade física para agregar valores a esse processo educativo